Marco Antônio Vila, a primeira pergunta que eu vou fazer também para o Ayrton é qual a saída para a crise do Brasil? É, saída para a crise não é fácil e não é de curto prazo, porque o processo de destruição da economia feito pelo primeiro governo Dilma, que começou no segundo governo Lula, é enorme. Aquele papo, lembra? Você deve se recordar da classe C, de 20 milhões que tinham ascendido socialmente, tudo balela, basta ver o desequilíbrio na questão da inflação, o desemprego das contas públicas, basta ver o orçamento do ano que vem, o déficit fabuloso de 30 bilhões de reais, basta comparar a nossa situação com o mundo, o mundo cresce, entre 35 países pesquisados, o Brasil está em uma situação no número 33, só está à frente da Rússia e da Ucrânia, então se você olhar vários países da Ásia, passa pela América Latina, pela Europa, o que está sendo duramente atingido somos nós, portanto não há uma crise mundial, basta ver a média do crescimento mundial desse ano, que deve ser em torno de uns 3, 3,5% e o Brasil vai ter recessão. E o pior, William, é que a recessão desse ano, que é o pior resultado econômico dos últimos 25 anos, vai continuar em 2016 e a possibilidade de retomada só em 2017. Então nós temos uma situação gravíssima no campo econômico, sem sair de autoridades desmoralizados, ministério desmoralizado, presidente que quer criar um imposto ao CPMF, uma semana depois joga a ideia na lata do lixo, uma presidente misturada no oceano de lama, nunca visto na história. Então você tem a crise econômica e crise política e há um impasse, esse impasse só tem uma solução, é no campo político e a solução é no interior da Constituição, ou seja, ou a renúncia da presidente, ou o impeachment, ou a anulação da eleição de 2014, que foi a eleição mais suja, como propina, como doação legal de campanha, injúria, caluna e formação. Ou seja, com esse governo, infelizmente, não há possibilidade da solução da crise política e principalmente da solução da crise econômica.